Da reposição salarial, que nós já estamos, desde o ano de 2016, nós estamos aguardando essas reposições das perdas salariais. Elas vêm se acumulando ano a ano. Agora já está na faixa dos 23%. Nós conversamos com o governador no mês de junho e o governador, através de áudio e vídeo, assinou documentos e disse que estaria conversando com o secretário da Cefaz e isso não foi passado para nós, não houve retorno. Então, hoje, quando nós estamos reivindicando, a gente tenta falar com o governador para que isso vá adiante, para que possa colocar essas nossas reivindicações, essas nossas pautas, que já vêm desde o ano de 2016, para que a gente possa ter êxito. Nós estamos reivindicando algo que não é reajuste salarial, é reposição salarial. Então, cabe a nós. Uma outra coisa que eu quero ponderar, falar para vocês da imprensa, falar para a população em geral, é que nós somos tratados como heróis. E esses heróis, na visão do governador, pelo menos até agora, herói não come, herói não bebe, herói não tem de vestir, herói não tem onde morar, não tem que pagar conta de luz, não tem que pagar gasolina. Nós somos tudo isso. Nós somos seres humanos. Nós tratamos de outras pessoas. Então, qual é o respeito que o governador tem com a gente? Zero. Zero. Então, essa é a nossa pauta, a nossa reivindicação.